Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero propor um desafio pra vocês. O desafio é o seguinte, eu desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes que eu pule aqui da minha sacada até a minha piscina. Então, no 3 eu quero que você deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Então é 1, é 2, é 3 e vou pegar espaço e deixa o like. Ai, 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 nossa bati minha perna, mas eu tô dentro da piscina. Ah, o desafio foi feito, então se você conseguiu cumprir o desafio, deixa aí nos comentários que eu vou tá dando um coraçãozinho pra todo mundo que conseguiu cumprir o desafio. Então, vamos lá. Caramba, pixelossauros, eu achei uma coisa muito legal no meu depósito de comida, essas sementes de cacau. Ah, que legal né? Você não sabe o que é semente de cacau? Cacau é a fruta que faz o chocolate, pixelossauros. Você não sabia? Ah, você acha que chocolate dá em... Não, pera. Mas chocolate dá em árvore mesmo, se parar pra pensar. Então, sabe o que acontece? Se você plantar essas sementes, nasce uma árvore de cacau. E se você pegar as sementes dessa árvore, você pode fazer chocolate. Sim, é muito legal isso né? É, e galerinha, deixa aí nos comentários se você sabia dessa curiosidade. Eu não sabia, eu fiquei sabendo agora quando eu encontrei essas sementes. Isso é muito legal né? Eu não sabia que chocolate era feito de árvore, mas tudo bem. Então, o que que a gente pode fazer com essas... Como assim? Isso daí não vai funcionar. O pixelossauros tá pedindo pra mim colocar essas sementes na água pra ver se a água vira chocolate. Ah, nada a ver com... Pixelossauros, isso é mó cabeçudo. Com certeza isso daí não vai funcionar. Você duvida? Ah, então vai ficar duvidando porque agora eu vou testar aqui na minha piscina. Não, é, tá bom. Vamos ver. Onde que a gente pode testar? Ah, tem que ser aí mesmo. Eu vou testar aí mesmo e você vai ver que nada vai virar chocolate. Não, não, não. Não vai virar não. Não vai, pixelossauros. Ah, você... Pixelossauros, você acredita que a piscina vai virar chocolate? A piscina, haha, o mar vai virar chocolate. Viu, pixelossauros? Ele disse que não. Então, ó, eu vou jogar aqui, ó. Ih, não aconteceu nada, pixelossauros. Eu vou jogar aqui também. E não aconteceu nada. Eu vou jogar aqui também, não aconteceu nada. E aqui. E eu vou jogar aqui. E vou jogar aqui. Não aconteceu nada. Ah, ele falou que eu joguei muito pouco. Galerinha, eu não joguei pouco. Eu joguei um monte já. Eu vou jogar mais ainda. Aqui, 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 ó. Ó, ó, ó. Joguei um monte agora, pixelossauros. O que você me diz? A água não virou chocolate. Ah, você estava enganado. É, galerinha. Dessa vez, o pixelossauros se enganou. O mar não virou chocolate. E... O que? Aqui não tem muita... É, tem muita água, mas não é por isso que não virou chocolate. Galerinha, ele disse que não virou chocolate esse mar aqui. Porque ele é muito grande e tem muita água. Então, ele não tem como virar chocolate com essas poucas sementes de cacau. Então, eu vou testar aqui na minha piscina. Só pra mostrar que não vai virar chocolate. Então, ó, eu vou jogar todo o meu cacau aqui. Joguei, joguei tudo, ó. Pera, deixa eu pegar de novo e jogar de novo pra ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada, ó. Tô jogando, tô jogando um monte. Jogar aqui na cachoeira. Jogar aqui, jogar aqui, jogar aqui, jogar aqui, jogar aqui, jogar aqui, jogar aqui. E... Não aconteceu nadinha de nada, ó. Aqui tá normal. Tá tudo normal. E se tivesse acontecido alguma coisa... Que? Que? Galerinha, olha isso! A piscina virou chocolate. E o mar virou... Choco... Chocolate. Olha a galinha tá nadando no chocolate. E o Pixelsaurus e o Pixels Junior estão nadando no chocolate. Caramba! Eu não estava engan... Não, você não estava enganado. Pixelsaurus, você tava certo. Caramba, galerinha. Eu, dessa vez, errei. O Pixelsaurus tava certo. O cacau faz mesmo o mar virar chocolate. Caramba! Agora, é... Eu vou dar um mergulho nesse mar. Ó, galerinha. Eu vou finalizar esse negócio por aqui. Porque agora eu quero comer todo esse chocolate nesse mar. Então, eu vou finalizar falando pra vocês. Deixarem o like, se inscreverem no canal. E ativar o sininho de notificações. Pra receber todos os vídeos novos. E também... E agora eu vou mergulhar nesse mar de chocolate. Pixelsaurus... Olha a bomba! Perdi, sua... vição... Perdi, sua...